E hoje é dia de provar todas as novidades do Outback duplicado, hein? Bora lá! E agora é hora de falar do nosso patrocinador, que é a Blaze! Aquele site de jogos maneiros que a gente já falou pra vocês e hoje a gente veio mostrar um jogo um pouco diferente. É isso aí, mas lembrando que é pra maiores de 18 anos. E já vamos começar a falar de notícia boa que é bônus. Vocês estão vendo o código aí na tela? É, usando o nosso código Forma e você pode ganhar até mil reais, isso colocando um valor. E você estando logado, você pode fazer o depósito e o recomendado é Pix ou cartão de crédito. Lembrando que é um site de jogo, então não vai gastar que você não tem. Pois é, e você pode acessar pelo celular ou pelo computador e as retiradas são rápidas. E hoje vamos jogar o Double! E o joguinho é o seguinte, você tem cor vermelha, cor preta e cor branca, que é o símbolo da Blaze. Você acertar a cor branca dá 14 vezes o saldo que você colocou. A vermelha e a preta, duas vezes. Então eu vou tentar no vermelho. Vermelho é bonito, cor da sorte. Eu vou jogar 2.500 dessa vez, vou jogar um pouco mais que eu joguei na última. Começar o jogo! Vermelho! Júlia, a gente tem que estar de vermelho. Olha o monte de vermelho que tá aparecendo nessa tela, vai dar certo. Você postou preto? Ganhou! Gente, eu dirava que eu tinha clicado aqui, mas ó, tá selecionado o preto. Tá selecionado o preto. Então é isso. Porque a gente tá de preto, porque eu estou de preto, deu sorte. Deu sorte. Então é isso, quando você se inscrever na Blaze, usa o nosso código FOME. E fomos notados pelo Outback! É, recebemos as novidades deles. Nossa, eu tô ansiosa pra comer, porque veio cebola. E veio dobrada, gente, que é casal nascimento, afinal, né? Pra vocês terem ideia, se vocês comprassem essa quantidade aqui, no Delivery, que sairia com R$405,00. E fica ligado que no nosso Instagram tem um cupom especial pra vocês. FOME! Vamos começar no clássico pãozinho. Tava escrito ali pra esquentar no forno, mas a gente tá com tanta fome que a gente dá pra esquentar. E pãozinho, Outback com manteiga, que todo mundo conhece. E já começou as invenções. Hum, que vira. Tá bom? Gente, a manteiga deles é sensacional, né? Arce de limão, de um litro, por R$19,90. Lembrando que esse chá, quando a gente come lá no Outback, tem refil, né, Júlio? É, então você pode beber à vontade. Gente, deu muito bom o ônil com o pão de entrada do Outback. Deu muito bom. Vou ter que provar. Vou pegar a manteiga também. Ai, gente. Hum. Tá lembrando aquele hot dog de ônil que eu vou comer? Hum. Esse é um hambúrguer trufado, o Double Truth Food Burger. Traz dois hambúrgueres de 100 gramas cada, pão brioche, muito queijo cheddar, bacon crocante, bom pétalas, que seriam pétalas da famosa cebola gigante do Outback. E um diferencial, uma maionese de sabor único, feita com ingredientes nobres e azeite trufado. E quanto custa esse lanchinho? R$59,90. Vamos ver, é gostoso? Vamos ver. Isso faz bem delicioso, uma explosão de sabores mesmo. O bacon aqui tá sensacional. Quinta coisa que eu mudaria é colocar o ponto da carne mal passada. É, eu a mesma coisa. Eu acho que deveria ser mal passado, mas mesmo assim não prejudica a experiência. Tá uma delícia. Esse é o pão com o ônion, ficou gostoso. Imagina esse hambúrguer com o ônion, né? Sensacional. Aquele hambúrguer extremamente gordurento, que a gente adora. Esse molho mais rosê aqui, ó, ele é bem apimentado. Já esse aqui é um pouquinho mais suave. Eu nem senti a pimenta, não. Nossa. Você pegou bastante, que eu peguei um monte. E aí eu senti bem apimentando. Cebolinha padrão, hein? Essa combinação da cebola com cheddar e o bacon no lanche ficou top. Sem contar no pão do Outback, né? Que é um pão muito macio. Como você acha que não dá pra inventar um monte de novo, sempre surge. Comenta aí pra gente saber qual que é a sua bebida preferida no Outback. A gente sempre vai de chá ou de refri no refil, né? Shrimp Slider. São os quatro mini-sanduíches servidos no mini-pão tipo brioche. Com maionese de dill que garante marona fresco. Camarões grelhados, farofa de bacon, cebolinha e molho bilabongue. De sabor agridoso. E para dar um match perfeito, os sanduíches são servidos com fritas e limão siciliano grelhado. Farofa de bacon no hambúrguer, já gostei. Camarão. Vou passar os óleos para o Julio. Vamos provar os hamburguinhos? Vamos. Interessante. Muito bom. Esse pão é muito gostoso também. Ainda pelo gosto do agridoce aqui, nossa. Como fica delicioso, eu acho. Um leve gosto de limão siciliano. Ou seja, uma explosão de sabores. Geralmente, mini-ambúrguer tem muito pão. Mas esse aqui até que está 50% pão. Tem a quantidade generosa de recheio. E olha isso aqui. Os camarões são bem grandes, tá vendo? Né? Sim. Dá vontade de tirar todos os camarões e ficar comendo só os camarões do pão. Quase a maionese. Gostei junto aqui. Comendo junto com o bão, você sentiu a farofa de bacon? Sentiu. Hum, eu senti mais aqui, ó. Quando eu, tipo, peguei aqui, ó. Um camarão com bacon e a maionese. Eu senti bastante. A gente tem que experimentar esse Laramora. Amora, laranja. Esse suco, ele fica bem legal no copo. Vamos ver se vão sentir que fazer. Igual eles fazem no Outback. Bom, pelas fotos do Outback, a laranja por baixo e a amora por cima. Mas eu não sei qual dos dois coloca o primeiro, porque a amora parece ser bem mais consistente, né, do que a laranja. Hum, parece igual. Vamos lá, então. Vamos fazer a experiência de dois jeitos diferentes e ver se dá certo. Ele tá mais consistente. Pessoal, eu deixei um pouquinho na geladeira e olha isso aqui como deu super certo. Na verdade, você tem que deixar ele geladinho. Olha como ficou lindo. Aprovado. Tá, tá. Quatro camarãozinhos. Você queria camarão? Um aqui pra você. Vou levar o limãozinho. Leve. Hum, a batata com o limão ficou boa. Mas com esse molho aqui ela ficou melhor. A gente que tá acostumado a usar só o limão normal, né, com o limão siciliano, é um toque bem diferente. Mas é legal também que ele é grelhado, né, tipo, já dá um outro toque diferente. Eu vi por isso, você acha que muda mesmo? Muda? Deve mudar. E essa batata da Outback também é bem saborosa. E quando a gente pede lá, a gente sempre pede com chanel e bacon. Mas ela é boa sozinha também. Suquinho. Tchim, tchim. Nossa, que delícia. O meu tá com gosto de laranja com amora. Misturado já. É a moro que tá esse gosto. É a próxima vez a gente vai ter que pegar esse suco lá na Outback. Vamos. Vamos. Isso é muito bom. Sensacional. Vou pegar um camarãozinho daqui e dar um hamburguinho pro meu marido. Um camarão solto aqui, então não vou poder ficar. Deu certo no final. Pra acabar os lanchinhos. Sobremesa. E pra completar o trio quase surreal, o Oreo Thunder. Uma evolução tradicional da sobremesa do Outback. Um delicioso brownie de chocolate servido com creme feito com recheio de laca Oreo. E também tem crumas de Oreo, calda de chocolate, calda com recheio de laca Oreo e biscoito Oreo. Caramba, Júlio, essa sobremesa, tipo, ela ficou linda em casa. Consegui montar perfeitamente. É, vocês viram que não é sorvete não. É tipo um recheio do Oreo gigante. Um cremão, né? Tô com muita vontade de provar. Tudo que a gente sempre quis. Vamos lá. Esse brownie, gente. Melhor sobremesa da vida. Gostei desse recheio de Oreo aí. É muito saboroso, mas depois de comer aquele hamburgão, tô, Júlio. Eu te ajudo. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então já manda o like aí. E se inscreve no canal pra quem é novo, hein? E muito obrigada, Outback, por ter mandado essas delícias pra gente. Pode mandar mais delícias que a gente gostou. Com certeza. E vocês fiquem por aqui. Maratona Casal Nascimento, que tem mais dois vídeos muito legais.